O nosso governo está diante de uma encruzilhada, o governo Lula está numa encruzilhada, para ser muito claro aqui. Primeiro, nós estamos governando sobre a hegemonia do modelo neoliberal. O que caracteriza a hegemonia do neoliberalismo econômico? Rentismo, que é via Banco Central, desregulamentação, privatização e tirania fiscal. A tirania fiscal é a coisa mais preciosa hoje do sistema capitalista e neoliberal, porque a tirania fiscal tira o Estado das políticas públicas de promover cidadania e garante a segurança para os especuladores, os rentistas que não vivem da produção, vivem de ter dinheiro nas bolsas, ficam no computador jogando dinheiro. Essa elite que está crescendo, junto com ela, os donos das big techs, que trabalham não com produção, com dados. E você vê os números de uma riqueza que a gente perde a noção, como é que pode ter um cara com tanta riqueza. Então, esse modelo está colocando em risco a sociedade, a meio ambiente. Eles podem até fazer uma esbolazinha para ficar bem. O meio ambiente destrói cidades, vira um palco de morador de rua, de violência e de tudo. É um processo de precarização de tudo. Acaba-se o conceito de direitos. Você tem assistência, não direito. Tem ONGs para fazer assistência social, tem ONGs para fazer trabalhos, vamos dizer assim, de caridade. Agora, direitos, isso não existe. Isso é pernicioso, compromete o Estado. Isso vai comprometer o déficit. Se a gente começa a ver na televisão esses caras falando, o ajuste fiscal, o déficit público, como se fosse uma coisa do outro mundo, uma coisa fantástica. E a vida das pessoas? E a saúde? E a escola? E o plano de saúde? E o emprego? E a mobilidade? E a segurança pública? Isso aí é natural. Aí cria-se uma ideia, tanto no Brasil como no mundo, de que a desgraça é inevitável. É assim mesmo. E as pessoas vão se acomodando com a normal. Nosso governo está enfrentando esse problema. Porque ele foi eleito por dentro dessa ordem e fez uma aliança com parte dessa ordem para poder derrotar a extrema-direita. Porque a extrema-direita radicaliza o discurso do caos, da violência, do esculacho. E usa um instrumento poderoso que são as redes sociais, que não precisa de argumento, de nada. É só símbolo, fotografia, palavra de ordem. E aí cria esse clima. E a gente dizia, vamos derrotar a extrema-direita, fizemos uma aliança ao centro, um governo ao centro. E aí a gente fica aprisionado pela hegemonia do Congresso Nacional, pela tutela das forças armadas e pelos órgãos de investigação. Prova disso é o que aconteceu ontem. Ontem tomou posse da superintendência da Polícia Federal aqui em São Paulo, um delegado protagonista da Lava Jato, em Curitiba. Não adianta dizer com a relação de força, ninguém pediu para votar ele. É o sistema. Aí você vai com os militares envolvidos no 8 de janeiro. Vai punir ou não vai punir? Tá esse o dilema. Você vai para a questão dos gastos com saúde e educação. O que que eles queriam? Por isso que fizeram uma ofensiva grande contra o governo. O neoliberalismo enquanto organização do capitalismo tem algumas coisas estratégicas. Primeira coisa, foi a ideia do Estado mínimo. A ideia do Estado mínimo pressupõe a privatização. Três, a economia é globalizada. Quatro, vamos criar uma governabilidade que não dependa de eleição. O que que é isso? Banco Central independente, agências independentes, porque não depende da soberania popular. É técnico, é meritocracia. E fizeram isso no mundo inteiro. Tá aí o que tá acontecendo aqui no Brasil com o Banco Central. Este processo captura a possibilidade de você ter governos progressistas que façam reforma. Ou você enfrenta, ou você fica aprisionado. Não tem meio tempo. Tá aí o que tá acontecendo na Colômbia. Vocês estão vendo o que tá acontecendo em parte na Bolívia. O que tá acontecendo em alguns países. Ou você enfrenta ou não sai. E eu acho que mais uma vez a experiência da França é muito rica. Lá surgiu um polo de esquerda numa frente, que não é um partido só. Ele foi pro enfrentamento com um programa antideoliberal e ganhou eleição. E agora tá aí. O que que vai fazer? Vai assumir ou não vai? Então olhem bem. O que que eles querem? Esse modelo político, pessoal, não convive com os sindicatos. Não convive com a alternativa popular organizada. Não convive com lideranças de massa, como o Lula, como outros. Não convive. Tem que desarticular os sindicatos e as organizações populares e tem que desintratar politicamente as lideranças que dialogam com o povo, como o Lula.